Boa noite, boa noite a todos. Estamos iniciando o evento do lançamento das Tendas de Natal, que é uma campanha que a Fundação AUSI cada ano lança, uma iniciativa de solidariedade, que permite apoiar alguns projetos. A Fundação AUSI é uma organização sem fim lucrativo, que atua em mais de 30 países no mundo, com mais de 160 projetos, beneficiando diretamente 2 milhões e 600 milhões de pessoas por ano, pessoas que vivem situações de vulnerabilidade social. Este evento também está sendo acompanhado por parte de alguns amigos em algumas cidades, de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília, alguns amigos do Peru, do Uruguai e da Argentina, interessados nesta iniciativa. Esta campanha, que é internacional, mas que também diretamente envolve o Brasil, é realizada em colaboração com AUSI Brasil, e é uma iniciativa promovida, apoiada pelo Movimento Católico de Comunhão e Libertação, que adera a esta campanha como gesto educativo à caridade. Cada ano é proposto um conjunto de projetos em algumas cidades. E a pergunta que surge é por que estamos fazendo estes gestos? Por que temos um interesse a lançar uma campanha em um momento histórico, onde existe realmente uma grande divisão? É como se estamos em um momento que cada um se coloque em um lado, ou estou de uma parte, ou estou de outra parte, ou estou a favor da migração, ou estou contra a migração. AUSI é uma organização que é a favor da pessoa, qualquer tipo de pessoa, em qualquer condição, se encontra. E, portanto, parte deste reconhecimento do valor único e repetível do ser humano. Este ser humano que, no mundo, vive sob o mesmo céu. Este é o título da campanha que estamos lançando. Este ano lançamos quatro iniciativas, uma no Burundi e Kenia, uma iniciativa na Itália, uma iniciativa na Síria e uma iniciativa no Brasil, denominada Bem-vindos, acolhidas de imigrantes venezuelanos. Em particular, AUSI, através da sua socia AUSI Brasil, está atuando na temática em Boa Vista, socia de AGNUR, agência sobre os refugiados, e estamos envolvidos fortemente nesta iniciativa no estado onde chegam os venezuelanos. Hoje, teremos a oportunidade de ter aqui conosco pessoas diretamente envolvidas com estas histórias, protagonistas, que nos ajudarão a entender este fenômeno e também a entender como AUSI está envolvido. A primeira pessoa que pedo de poder nos ajudar a entender é a Beatriz, que trabalha na AUSI, diretamente em Boa Vista, no estado de Loraima. E gostaria que a Beatriz possa nos ajudar a entender um pouquinho mais qual é a situação de uma pessoa diretamente envolvida todos os dias, acompanhando os venezuelanos dentro de abrigo. E por que você entende que uma iniciativa, como é denominada de interiorização, ou seja, de transferimento livre de algumas pessoas que têm interesse de iniciar uma vida em outra cidade do Brasil, é importante? Porque este tema é o tema desta campanha no Brasil, ajudar os venezuelanos a reiniciar uma nova vida em outra cidade brasileira. E, portanto, te peço de podermos contar um pouquinho esta tua experiência. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Beatriz, eu trabalho em Boa Vista. Primeiramente, queria mesmo agradecer por viver esta noite, oportunidade de ter esse diálogo, de contar um pouco a nossa experiência, a experiência da AUSI, em primeira pessoa, a minha experiência dentro do abrigo. Domingo, quando estava preparando o discurso de hoje, tive que voltar a refletir sobre qual é o sentido da missão, que sentido faz essa missão humanitária em Boa Vista para mim. Refletir sobre uma crise migratória que levou quase 65 mil pessoas a entrar no Brasil, só no Brasil. E, hoje, eu queria dar para vocês alguns elementos para refletir sobre a condição dessas pessoas. E também entender juntos o que é isso a ver, primeiro com a minha vida, porque eu escolhi diretamente de trabalhar nos abrigos, mas também o que isso pode centrar na vida de vocês. A vida do abrigo, a vida de cada dia, é muito intensa. Os venezolanos entram no abrigo extremamente fragilizados. Imaginem que muitos chegam deixando em Venezuela parte do núcleo familiar. Então, eles precisam assumir o caminho deles. Eles estão em uma situação de grande vulnerabilidade, que não é só material, mas também de relações. Estão perdidos, estão tristes, estão com pouca esperança. Mas, assim, no meu trabalho, eu sinto também que minha visão, nossa visão mudou bastante dentro do abrigo quando a gente começou a olhar eles, não como refugiados, mas antes como seres humanos. E, no fundo, aquilo que o ser humano em geral aspira é sempre essa busca de alguém que o ama, de um amor, de uma eternidade. E daí vem a nossa resposta. A minha é aquela de ávice, nesse território. Bom, a pergunta que eu me faço é, mas se eu estivesse no lugar deles? Ou seja, se eu com 20 anos, com 70 anos, porque chegam pessoas de qualquer idade, jovens, sozinhas, e amanhã a gente vai ver também algumas experiências, algumas histórias, são jovens, muito jovens, pessoas de idade, pessoas em condições já de grande fragilidade em Venezuela. Como seria para mim? Ou seja, a gente tenta fazer esse trabalho de se colocar no lugar do outro. Então, o nosso trabalho hoje nos abrigos, eu acho que, assim, queria deixar clara uma coisa. Para mim, isso não é um favor que a gente está fazendo. Isso, assim, é uma responsabilidade nossa, como a Áfice, mas eu acho que é uma responsabilidade também muito da sociedade civil. Vejo muito isso, né? Dentro, eles entram para Caralho, depois em Boa Vista, onde estão os abrigos. Sinto uma dificuldade real da sociedade, dos nossos brasileiros, de tentar essa integração, que é importantíssima. porque as histórias deles, histórias de esperanças, histórias de dor, criam oportunidade de criar pontes, de abrir, assim, de tirar um pouco, no diálogo com ele, você tira o prejuízo que você tem sobre a condição de, assim, de refugiado, de imigrante e permite de construir pontos, né? E, dessa relação, sempre temos um tesouro muito grande para a gente. E, como falava também o Fabrício, é dentro desse abraço que se instaura uma confiança. E aí sim que você pode trabalhar juntos dentro de uma vida de abrigo, que é uma vida como de uma pequena cidade, uma cidade até delimitada, fechada. Então, é muito importante essa relação com eles, porque, assim, a gente é a referência deles. Então, a gente constrói juntos dentro do abrigo e dá para ele também a esperança para sair fora. Esse sair fora não é só físico, é metafórico. A gente, como objetivo, tem aquele de, assim, como ONG, o nosso trabalho não é só aliviar a sofrência humana diretamente com necessidade básica, alimentos, senão também restaurar a dignidade da pessoa. Como que se faz isso? Como que se devolve essa dignidade? Isso, eu acho que, de uma maneira concreta, além do abraço, do acolher o outro, é a forma da interiorização. O que é essa interiorização? É, acho, uma chave importantíssima hoje, uma possibilidade grande para eles. É uma... faz parte de um programa do Estado brasileiro. e tem caráter voluntário, ou seja, os venezuelanos podem escolher, sim ou não, de participar desse programa. E o governo e a ONU articulam juntos com o município e entidades da sociedade civil interessadas em acolher homens, mulheres e crianças. E, assim, como falei, a vida dentro do abrigo, aparentemente, oferece tudo, porque vocês aí têm alimentos, têm uma condição, mas é uma condição precária, temporária de vida. Então, a gente não pode planejar, não pode pensar um futuro deles dentro desse contexto. Por isso, a interiorização, por que devolve a dignidade? Porque devolve a possibilidade de ter um desenvolvimento da pessoa integral, ou seja, oportunidade de os filhos poderem entrar nas escolas, deles encontrar um trabalho. Isso, infelizmente, está tendo algumas dificuldades de ser feita em Boa Vista, porque a Boa Vista agora tem uma demanda muito grande de venezuelanos tentando entrar no mundo de trabalho, crianças querendo entrar na escola e não conseguem responder a essa demanda. Por isso, é necessário essa redistribuição dos venezuelanos que querem nos outros estados, poder fazer isso. Então, eu acho que apoiar eles até com uma ajuda econômica nesse processo de interiorização é devolver, concretamente, tentar devolver dignidade para eles e ajudar eles, pelo menos nessa primeira fase de construção de uma nova vida. e reconhecer também que, com esse gesto, que podemos, de uma maneira pequena, mas fazer parte também da história deles, dessa maneira. Muito obrigado, Beatriz. Beatriz, portanto, é uma pessoa que está dentro, está esta atividade junto com a Agnur. Nós somos sócios de Agnur tentando de responder nesses abrigos. Mas, este programa de interiorização, ou seja, de abrir a oportunidade de uma nova vida para venezuelanos que, de forma voluntária, aceitaram, aderir a este programa governativo de Agnur, já trouxe aqui na Bahia algumas famílias, poucas. Para isso que a iniciativa que estamos lançando, gostaríamos que possa incentivar mais. Aqui conosco temos uma família venezuelana, Nelly Madero e Adhemar de Jesus. E, eu gostaria de perguntar a Nelly, de contar um pouco o cotidiano da vida deles, antes da crise. Porque, aquilo que me surpreende muito quando vestidos de abrigo em Guavista, é realmente esta sensação que poderia ser eu. ter essa sensação muito forte de pessoas, muito parecida conosco. Isso realmente marca muito. Portanto, gostaria que Nelly possa nos ajudar a entender um pouco o cotidiano de uma família venezuelana antes da crise. Daniela vai traduzir em português, antes da crise na Venezuela. Era o que a gente chama de uma vida normal. Ou seja, trabalhava. Era o que a gente chama de uma vida normal. Trabalhar. Trabalhar. Ou seja, conheci o meu esposo, ele trabalhava, trabalhava e eu também. E nos íamos muito bem. E tínhamos tudo o necessário para viver. Tínhamos, ou seja, nossa casa, podíamos cobrir o que eram os gastos, tanto da alimentação, e o que era o vestir, medicina, e os gastos do filho, o colégio e todas essas coisas. Tínhamos nossa casa e podíamos cobrir todos os nossos gastos de medicina, de educação, e tudo o que nosso filho precisava. Isso foi muito antes de entrar em caos venezuela. Foi muito antes de começar o caos na Venezuela. Depois disso, bueno, este, começamos a ver as coisas muito mais difíceis para nós poder sobreviver. depois começamos a ver as coisas difíceis para a gente conseguir sobreviver. É porque começou o desemprego. Porque começou o desemprego. A crise não só econômica, a crise não só econômica, senão de medicinas, senão de falta de medicação, de alimentação. De alimentos. Era muito difícil conseguir o alimento. e se se conseguia, o preço era muito elevado que o que você ganava em seu trabalho não dava para... ou alimentavas ou não comias. era muito difícil conseguir o alimento e quando se conseguia era muito caro. Tinha que escolher entre se alimentar e outras atividades. E logo, quando começou a decair muito mais, tanto transporte, porque já não se conseguia transporte, a delinquência se incrementou muito mais. depois começou a deteriorar ainda mais e não se conseguia transporte, a delinquência aumentou. E começou, já, meu filho e eu temos um problema de saúde, ou seja, eu sou diabética e hipertensa. Nós temos, meu filho e eu temos um problema de saúde, eu sou hipertensa e tenho diabetes. E meu filho tem um ceia, tem um soplo no coração o qual tem que operar. E meu filho tem uma deficiência cardíaca que precisa de uma operação. E coisa que, quase dois anos, sim, muito enferma porque não conseguia os medicamentos da diabetes nem da hipertensão. Passei quase dois anos muito doente porque não conseguia medicação para hipertensão nem para diabetes. E para meu filho tem que operá-lo e não se conseguia tampouco os medicamentos, mas em os hospitais não tem nada. Estão os médicos, mas quando chegam, te dizem que você tem que buscar outro recurso porque é impossível operar, porque não há medicamento. Venezuela é um caos totalmente. Também meu filho que precisava ser operado e não tinha medicação, não tinha possibilidade de operação. Você chega nos hospitais e ainda que tenha médicos, eles não têm nada que fazer, tem que procurar outros meios. então, 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 depois já nos vimos como disse o venezuelano criolamente, com a soga no cuello porque nos custava conseguir o alimento. Graças a Deus nunca nos acostamos sem comer, mas nos custava muito. Depois a gente se viu, como disse na Venezuela, com a corda no pescoço. Era muito difícil conseguir a comida, graças a Deus a gente nunca foi para a cama sem comer, mas era muito complicado. Meu esposo já não tinha o mesmo ingresso em seu emprego, faltava a medicina, era difícil cobrir os gastos escolares de meu filho, era quase impossível. Isso é uma das coisas que está sofrendo o venezuelano, que para o gasto, para cobrir um gasto de estudo de seus filhos, é como impossível. Ou cobre o gasto ou comes. Não tinha mais o mesmo ingresso e era muito complicado cobrir os gastos de educação de nosso filho e a gente tinha quase que escolher entre comer ou pagar a educação. Isso é uma coisa que muitos venezuelanos estão passando. E tomamos a decisão de que, bueno, o que vamos fazer? E tem que sair, porque é difícil sair e deixar a sua família. a gente teve que se perguntar o que vamos fazer e tivemos que tomar essa decisão muito difícil de deixar a nossa família e sair. Deixar tudo porque você lutou, sua casa, suas coisas, é difícil. Aqui, quando decidimos vir aqui, foi com muito medo. Deixar tudo porque você lutou, sua casa, sua família. quando a gente decidiu sair, foi com muito medo. Bom, graças a Deus, chegamos aqui. Graças a Deus, a gente chegou aqui. E chegamos a Pacaraima, não? Chegamos em Pacaraima. e aí, bueno, nos recebieron a ONU, a AXI, e aí chegamos para preparar a documentação. E chegamos, nos recebeu a ONU, nos recebeu a AXI, e aí chegamos para preparar a documentação. Depois de aí duramos, porque tivemos que dormir dois dias na rua. Tivemos que dormir dois dias na rua. e com pouco alimento e dormimos dois dias, passamos três dias na calle, até que, graças ao projeto, que nesse momento não entendia, mas a AXI que lhe agradeço muito a Deus por isso, por a labor que estão fazendo. Passamos três dias na rua, com pouca alimentação, mas graças a Deus a gente chegou nesse projeto e eu agradeço muito o trabalho que vocês estão fazendo. Nos trasladaram a Boa Vista a um refúgio. Fomos trasladados para um abrigo em Boa Vista. e aí, bom, o tratamento que nos dão o que são as pessoas de AXI, que somos, são as pessoas com quem temos o encontro, o roce, o tratamento, são os que sempre que estão dando-nos a mão, tanto em Pacaraima, Boa Vista e aqui em Salvador. As pessoas de AXI têm sido as pessoas que têm nos proporcionado esse encontro, essa mão, amiga, tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista e agora aqui em Salvador. e isso é o que aconteceu. Bom, agradeço muito a Jefferson também que nos ajudou muito e Eli que em Boa Vista apoiou muito a minha esposa e graças por este projeto. Agradecemos muito a Jefferson que tem nos ajudado aqui, o Eli que em Boa Vista nos apoiou e realmente agradecemos muito por esse projeto. É importante ver que a nossa ação pode contribuir desta forma para uma família, para vocês, para outras pessoas. Eu acho que Jesus poderia nos ajudar a entender um pouquinho, Jesus, o que aconteceu nesses últimos tempos. Como é que você pensa a tua vida, como você desdobra a tua vida neste momento que a chegada aqui em Salvador. E também, como também pai de um filho, me pergunto como é que você encontrou a força para reiniciar uma vida, porque você reiniciou uma vida. Não sei se Daniela quer traduzir, mas acho que Jesus disse. Bom, boa noite. Meu nome é Jesus de Jesus. Vengo de Caracas, Venezuela. Primeiro que nada, le doi a graça a Arci, a todo o pessoal de Arci porque han hecho possíveis que estemos aqui. Primeiro que tudo, gostaria de agradecer a todo o pessoal de Arci porque tem feito possível que a gente esteja aqui. a decisão de vir a Brasil foi muito difícil. Ir a um país onde não falamos o idioma. A decisão de vir para o Brasil foi muito difícil, na verdade. Ir para um país onde a gente não fala o idioma. não tínhamos família, não conhecíamos a nadie. Não tínhamos família, não conhecíamos ninguém. Então, a outra parte era quedarnos em Venezuela e seguir vivendo a decadência. Mas a outra opção era ficar na Venezuela e seguir vivendo a decadência. cada dia pior. Eu tive empresa em Venezuela. Cada dia pior. Eu tinha uma empresa na Venezuela. Os negócios grandes estavam encerrando. Os negócios grandes estavam fechando, que eram meus clientes. Exato. Já estava volvendo a trabalhar a domicílio com as pessoas reparando lavadoras, gelera. Estava voltando a trabalhar domiciliar consertando máquinas de lavar, geladeiras. E já isso não conseguia nem para comer bem. Não conseguia nem para comer bem. Sino para meio sobreviver. Eu trabalhava todo o dia para comer de repente até uma vez ao dia. Trabalhava o dia todo para talvez comer uma vez por dia. Ver a minha filha que oportunidades ele podia oferecer. Ver que oportunidades eu podia oferecer para minha filha. isso me preocupava. Era uma grande preocupação para mim. Então falei com a minha esposa falei com a minha esposa e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vendimos o pouco que me quedava porque fui em um taller hace 4 anos atrás se metieron e se levaram todo. Vendimos o pouco que a gente tinha porque há 4 anos que eu tinha uma oficina de concertos e entraram para roubar e levaram todo. Então decidimos vender o pouco que teníamos e com isso apenas chegamos para Caima e pudimos cambiar R$30 nada mais. Com o que a gente vendeu a gente unicamente conseguiu trocar nosso dinheiro por R$30 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 Passamos três dias dormindo na rua como falou minha esposa sacando a documentação de ali nossos trabalhos sociais nos trasladam a um abrigo a Boa Vista daí fomos trasladados para Boa Vista ao abrigo São Miguel ao abrigo São Miguel desde São Vicente São Vicente desculpe este o mesmo dia que cheguei senti o apoio de ATSI porque quem está conosco nos abrigos a ONU vai hoje ou de repente não vai hoje ou vai uma vez na semana quem está conosco dia a dia é o personal de ATSI desde o início sentiu o apoio do pessoal de ATSI que tem presença nos abrigos cheguei e expliquei que eu trabalhava que eu sou técnico que como podia ser eu para fazer um aviso em português que digera o que eu reparo que lavadora neveira segui e perguntei e falei que eu sou um técnico que eu consegui consertar e como podia fazer um anúncio para dizer que eu consertava geladeiras máquinas de lavar e aí mesmo fizeram um anúncio para mim no dia seguinte coloquei o anúncio na minha mochila e saí para oferecer meus serviços comecei trabalhar em hotéis supermercados supermercados ganhando clientes ganhando clientes e aí me comentam sobre o programa que vão trasladar pessoas com trabalho daí comentaram para mim que tinha iniciativas de trasladar pessoas já com trabalho arranjado então eu digo que sim que queria ir e me levam a primeira entrevista meu amigo ali me me levou para primeira entrevista de aí nos fizeram várias entrevistas vários exámenes de hecho estiveram corriendo com nós nos llevavam nos trasladavam pendientes nós daí participamos de várias entrevistas fizemos uns testes aí o pessoal correu com a gente para ir para cá e para lá e bueno quedamos selecionados fomos selecionados a empresa me contratou a empresa me contratou e nos trasladaram aqui a Bahia El Salvador e fomos trasladados a Salvador quando chego a casa onde estou morando quando cheguei aqui na casa onde estou morando me dize esto é tuyo tienes trabajo o sea me me lena de impotencia pensar em meu país que veni todo e vengo a país extraño e consigo apoio consigo ayuda então me duele porque sé lo que está pasando lo venezolano pero existe la posibilidad de salir adelante me disse quando a gente chegou aqui na casa onde a gente está morando e falaram para mim que eso é seu aqui me deram acolhida eu me lembrei muito das pessoas que estão na Venezuela que estão sofrendo muito e eu cheguei aqui e consegui todo esse apoio toda essa ajuda e então fui a trabalhar então eu fui para o trabalho e as pessoas têm me tratado muito bem eu creio que a melhor forma de agradecer o que vocês me dão e a oportunidade que me dão Deus eu acho que a melhor forma de agradecer o que vocês têm me dado e a oportunidade que Deus tem me dado cada dia de buscar as coisas melhor cada dia fazer as coisas melhor e se me preocupar também tantos venezuelanos que estão na Venezuela me preocupa muito tantos venezuelanos que estão na Venezuela na situação exato passando trabalho e não têm dificuldade porque pelo menos eu estou aqui com minha esposa meu filho pelo menos eu estou aqui com minha esposa com meu filho mas tenho minha mãe meu irmão minha abuela minha avó pouco estou ajudando que tenho essa possibilidade graças a Arce estou ajudando na empresa e aqui estou com ganas de seguir adelante luchando e de recuperar o tempo que perdi na Venezuela e aqui estou com muita vontade de seguir lutando e continuar melhorando e recuperar o tempo perdido na Venezuela então eu lhe agradeço como se a vocês novamente eu estou muito agradecido com vocês e que apoiem esta fundação que apoiem esta ideia porque eu se lo digo como venezuelano estamos passando trabalho eu estou muito agradecido com vocês que apoiem esta fundação que apoiem esta campanha porque eu sei o que está passando pessoal na Venezuela eu digo pela experiência então então isso é o que eu lhe posso dizer e muito agradecido com vocês muito muito agradecido com vocês agarrar esta oportunidade como uma forma forza como realmente algo que diverteza e que você vai desenvolver isso é muito importante neste programa eu acho que quando assim afsi entrou em contato através de a glória eu sou o sócio deles dentro dos abrigos com a realidade para nós ficou claro que afsi não poderia responder somente a uma necessidade dentro dos abrigos precisava realmente entender encontrar formas para que a vida pudesse ser novamente uma vida digna que significa uma vida em um lugar em uma casa onde uma família possa viver com um trabalho formal porque a dignidade da pessoa passa através do trabalho mas também percebemos que este processo implicava em afsi mais um desafio portanto junto com o governo brasileiro junto com a Gnur trazemos uma empresa uma empresa grande mas não somente pelas dimensões acho pelo coração da empresa que conosco visitou os abrigos entendeu a situação e abriu esta possibilidade de criar este programa de integração através do trabalho e quando esta coisa avançou que se concretizou que realmente a empresa definiu trazer aqui um grupo de pessoas era evidente que precisava algo mais precisava principalmente uma acolhida uma companhia para vocês para que esta oportunidade fosse algo compartilhado com alguém e partiu exatamente o objetivo desta campanha a AFSI não vai substituir as agências internacionais não vai substituir o governo do estado o governo federal desculpe mas a AFSI quer através deste programa garantir uma integração das famílias venezuelanas através do trabalho mas também através de uma companhia este sentido para nós é uma grande responsabilidade porque entendemos que é interessante como falou também Beatriz que exista um apoio que pode ser uma casa pode ser tudo que é um trabalho mas que exista também uma aflição uma aflição nas pessoas a vocês e neste sentido eu pergunto a Jefferson que é o nosso colaborador Jefferson Batista é um colaborador da AFSI um amigo como funciona isso ou seja o que a AFSI está oferecendo do ponto de vista material também se você pode contar como é a tua experiência pessoal na relação com eles mas também com outros venezuelanos que recebemos aqui em Salvador em outras cidades do interior do estado eu faço duas dá para ouvir eu faço duas colocações uma do ponto de vista corporativo foi interessante essa proposta porque para nós ela surgiu como que quase um paraquedas não e de uma maneira muito eficaz e eficiente proposta por Fabrício fez uma grande reunião que depois nós verificamos os pares e conseguimos fazer um grupo menor e desse grupo começamos a tomar as ações as decisões para correr atrás dessa necessidade a necessidade do humano e aí eu relembro um pouco o código de ética da AFSI né ou seja olhamos para o humano e desse ponto de vista começou a nascer toda uma busca mas não uma busca apenas uma busca para solucionar uma questão pontual mas de fato nós entendemos esse momento como um momento que poderia ser um momento nosso um momento nosso no sentido de que hoje está acontecendo com os venezuelanos mas quem garante que não pode acontecer com um de nós então o fato de escolher os imóveis passou e passa exatamente pela necessidade as necessidades básicas que o humano tem então nós começamos a entender que precisávamos buscar um imóvel que estivesse próximo de uma série de coisas como farmácia como hospitais como postos de saúde lugares escolares também escolas né afinal de contas eles têm também não somente eles mas os que também vivem na em Alagoinhas hoje precisam também colocar os filhos na escola então passou por esse lado que eu diria assim até um certo ponto até um certo formalismo mas nós entendemos isso enquanto a equipe que estava correndo atrás dessas coisas de uma forma muito também emocional uma forma muito sinestésica bom dentro disso a Aves fez uma proposta de custear o aluguel desses apartamentos e nós também mobiliamos os apartamentos os imóveis com aquelas os utensílios básicos como fogão botijão com gás geladeira cama mesa utensílios para comer e para beber e cada uma cada uma dessas coisas porque listo isso porque cada uma dessas coisas teve um passou pelo crivo da gente avaliar cada uma dessas coisas da gente realmente pensar como para nós como Beatriz falou a pouco quer dizer como eu me envolvo com aquilo e a partir de tudo isso depois que os venezolanos chegaram aí vem a segunda parte eu prefiro ser mais mais breve é veio essa parte que assim quando os venezolanos chegaram que a gente deu que nós demos toda essa essa infraestrutura para eles veio também a pergunta principalmente para mim mas e agora e o depois quer dizer apenas colocá-los dentro de um de um lar isso não era suficiente era preciso ter uma referência e quem seria referência para essas pessoas que mal sabiam falar um pouco a nossa língua então particularmente como os aqui de Salvador particularmente moram perto de mim no bairro onde eu moro então eu passei o meu telefone para eles e a cada uma das necessidades deles eles sabiam para quem ligar eles sabiam a quem pedir ajuda então eu passei a ser para eles uma espécie de referência e passei a encontrá-los essa coisa cresceu tomou um chegou um nível tão além de apenas da questão laboral que eu me encontro eu me encontro ainda com eles à noite na casa deles nos finais de semana no feriado porque assim eu sinto essa necessidade o meu coração sente essa necessidade o meu eu sente essa necessidade de estar perto deles mas perto não apenas não para ter uma auréola ou aparecer nas lentes de jornais eu tenho até medo dessas coisas mas assim para dizer eu olho no olho deles e vejo essa beleza que vocês podem ver agora a beleza de como eles apertam a mão um do outro pode ser um pequeno detalhe que você não note mas há uma beleza uma beleza infinita que não tem como eu eu Jefferson não tem como eu não me mover não me comover com eles ou seja me mover junto com eles e é esse o meu desejo eu acho que se eu falo mais eu posso chorar mas assim é para dizer que de fato ou eu vivo isso com tamanha profundidade com tamanha aprofundamento nisso nisso que eu aprendi como disse e aí termino tem no nosso código de ética ou seja eu uso a ética do meu trabalho também na minha vida pessoal uma coisa coincide com a outra é impressionante porque assim eu me identifico com isso e acredito que pelo olhar de Fabrício e acompanhando ele já há tanto tempo quando ele me propôs essa possibilidade de chegar junto com a equipe para dar esse apoio para mim foi como a gente fala na nossa adolescência foi amor à primeira vista então é isso meus amigos eu acho que espero ter respondido a tua pergunta eu acho que este momento foi muito rico acho que não vale a pena adicionar nada fora que se lançar uma provocação porque nós estamos aqui lançando uma campanha de apoio para como falou Jesus outros venezolanos possam ter esta oportunidade nós não podemos resolver o problema da Venezuela mas podemos ajudar concretamente pessoas e famílias porque este é um ponto que para nós fica muito claro porque existe também outra experiência de abrigamento onde as famílias são divididas quando nós reunimos nesta reunião interna de Aves onde pessoas que têm outras tarefas no trabalho definiram apoiar esta iniciativa através do ângulo tempo livre nós colocamos que uma condição era garantir que o núcleo familiar ficasse unido porque a família é a primeira célula relacional porque entendemos que uma família como eles estão mostrando ter a companhia desta primeira célula é fundamental e tem que estar juntas mas sabemos que a família é um componente da comunidade também percebemos que nós não podemos com certeza resolver o problema de todos os venezolanos mas podemos movimentar uma sociedade civil que tem uma responsabilidade e acho que a sociedade civil precisa se mobilizar para ajudar de forma mais protagônica esta temática principalmente de venezolanos que estão chegando e que precisam de um apoio isto é interessante porque o governo brasileiro criou realmente um modelo uma parceria onde o setor público as agências internacionais e a sociedade civil pode e o setor privado pode juntos dar este tipo de resposta é por isso que a Apsi está interessado a esta campanha porque nós queremos contribuir através de uma campanha internacional porque outros venezolanos possam ter esta oportunidade junto com outros parceiros governo federal agro empresas para fazer isso e para poder ofertar em uma fase inicial porque esta é outra coisa que é importante colocar este apoio concreto é por um período porque eu entendo que este entusiasmo de Jesus daqui a alguns meses ele terá uma grande grande satisfação que de forma autônoma poderá garantir que a sua família retome uma perspectiva de vida de uma forma autônoma mas neste momento para que isto aconteça eles precisam de uma ajuda concreta e uma companhia concreta a campanha das tendas que a Apsi está lançando é uma campanha de coleta de fundos para que neste ano nos próximos meses o objetivo é poder coletar recurso para que mais 60 famílias estamos falando de mais que 200 pessoas estimamos possa ter a oportunidade que Jesus e sua família estão tendo dentro desta aliança mas com a nossa capacidade de movimentar coração de pessoas para que isto aconteça esta campanha vai ajudar concretamente estas famílias recebendo-as em outra cidade do Brasil poderá Salvador e outros estados também esta campanha garantirá serviços básicos por um período de alguns meses articulará com o setor privado possivelmente oportunidade de trabalho formal para o chefe de família oferecerá uma casa para os primeiros primeiros meses para que a família viva junto e se integre e portanto nós lançamos através desta campanha vocês receberam aqui um panfleto a possibilidade de doações de recursos para alcançar esta meta como isto pode acontecer a nível individual qualquer cidadão brasileiro pode doar dinheiro nesta conta e nesta conta podemos chegar a uma média de 400 mil reais neste ano que permita esta iniciativa ter também valores que nós estimamos tipo 50 reais garante um kit de higiene para uma pessoa no momento que será interiorizado 100 reais se será uma meia cesta básica para uma pessoa 200 reais uma cesta básica para uma pessoa de um mês 350 uma cesta básica kit de higiene pessoal material de limpeza 1000 reais uma cesta básica kit para 3 pessoas 1500 reais a mais para apoiar em outras coisas é um gesto simples concreto de solidariedade este gesto simples e concreto é a forma com a qual a UAB se entende que pode ajudar as pessoas na necessidade concreta mas através de uma companhia de um acompanhamento restando o entusiasmo e esperança nessas pessoas sob o mesmo céu podemos estar na Itália na Venezuela na África precisamos entender que somos uma família que vive sob o mesmo céu isso também para a África é uma grande provocação porque a África no mundo e no Brasil pode contribuir criando iniciativas gestos para que o que vimos aqui possa ser divulgado e portanto aderendo a estas campanhas para que outras pessoas possam se sensibilizar e ajudar isso implica também que em outras cidades outros amigos da África do movimento de libertação de forma muito livre espontânea da forma mais adequada pode construir momentos assim nós como a África estamos à disposição para suportá-los podendo enviar material podendo também da forma adequada através de conflito poder garantir alguns testemunhos porque isto que é rico ver que realmente 50 reais pode contribuir a que vimos agora portanto isto é que hoje a noite a gente queria lançar eu realmente agradeço muito Jesus a esposa também aos nossos colaboradores colegas amigos da África porque eu acho que hoje conseguimos ver uma parte de um mundo muito bonito onde realmente podemos falar que somos uma família e que esta família vive sempre sobre o mesmo céu portanto muito obrigado a todos vocês muito obrigado e vamos continuar nesta companhia que com certeza continuará no tempo muito muito obrigado a todo mundo a todos vocês Obrigado.